aí ó praia do morro bom dia minha gente mais um dia quarta-feira praia do morro isso aí já tá bonito hoje mas o mar tá perigoso perigoso pra caramba não dá bobeira não que leva camarão que dorme na areia a onda leva se vacilar leva ainda tem um surfe ainda tem um surfe mas já tá baixando já a ondulação ó tô no início aqui rapaziada no início hoje eu tô meio passando mal não fui nem trabalhar eu tô no início aqui ó não vou nem andar muito pra do sol ó vai ter um balanço ainda ó ó lá lá ó viu uma quebradeira ainda o sol tá entrando ali ó mar ali perigoso entendeu não é bom entrar no mar assim só pra quem surfa pra quem nada e olha lá em e olhe lá pra quem surfa pra quem nada é perigoso também ó ó a placa ali ó mata perigoso tá baixando mas tem muita corrente ó a placa ali ó 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 Obrigado.